O evento promovido pelo sétimo período do curso de Direito da UESP reuniu acadêmicos dos mais diferentes cursos das Universidades Estadual e Federal do Piauí. A temática voltada para a problemática ambiental atraiu a atenção de um grande público. O projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, que a UESP já é parceira a alguns eventos, só que essa etapa do evento a gente resolveu fazer na própria instituição da Universidade Estadual do Piauí. E como estou ministrando a aula na disciplina de Direito Ambiental, casou perfeitamente a temática. Então, o evento de hoje tem uma parceria com a turma de Direito do sétimo período, que está pagando a disciplina de Direito Ambiental. Eles que fizeram toda a organização em torno do evento e de um palestrante de renome internacional, que é o Iago. Qual a importância de discutir essa temática? A água vai ser o nosso maior patrimônio no futuro, já é o nosso maior patrimônio. E cada vez mais ela está sendo escassa. Recentemente no Brasil a gente tem uma crise enorme de água, principalmente agora em relação ao mar, onde o mar foi totalmente atingido por petróleo, ainda estão fazendo as investigações. Então eu vejo um tema extremamente atual para todos os outros cursos também. Hoje a gente vai ter gente aqui da biologia, da agronomia e de todas as instituições, das instituições superiores do curso de picos. A iniciativa está no âmbito do projeto Direitos Humanos em Pauta, que nós temos realizado já há um ano e meio. E o formato desse projeto consiste em trazer conferencistas para fomentar o debate, para pautar realmente questões, problemas relacionados a direitos humanos, em nível global ou local, isso não importa. E a gente tem realizado ele como uma parceria entre a OAB e a UESP, através da professora Iana Moura e através da professora Tamires, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Aí neste caso específico, nós estamos recebendo o professor Iago, que é um sociólogo colombiano, e que está pesquisando especificamente esse problema da crise da água. Então, cai muito bem para nós neste momento, em que nós estamos tendo vários problemas relacionados à água, num paradigma de produção e de consumo, que é, assim, digamos, notoriamente insustentável. Ele é um pensador que desenvolve um trabalho muito interessante neste contexto sobre essa problemática. A palestra foi ministrada pelo professor, escritor e sociólogo colombiano Iago Quinones Triana. A sociedade exponencial e a crise da água foi o tema abordado durante sua explanação no auditório da UESP de Picos. A gente vai falar de um tema fundamental para o mundo atual, que é a crise da água, que é um problema cada vez maior, que afeta todo mundo. Acho que essa região também, especificamente, tem mais o mundo todo e o Brasil. E a gente vai abordar a partir de um conceito recente, que é aquele da sociedade exponencial, que é aquela ideia de a sociedade, em geral, dos fenômenos sociais, estar crescendo cada vez mais. Tudo cresce de forma exponencial. O consumo, a poluição, a produção, a violência, os problemas, tudo cresce cada vez mais. Também o consumo e o consumo da água. E a gente até agora não tem soluções, nem locais nem globais, para resolver isso. Além de professor da Universidade Federal do Piauí, Paulo Vito é acadêmico de direito da UESP. Ele se mostra preocupado com a exploração irregular dos recursos hídricos da região de Picos. Então, a gente sabe que o solo, a parte subterrânea aqui de Picos, tem um aquífero muito bom, muito rico. Mas, infelizmente, com essa perfuração de poços desenfreada que está tendo nos últimos anos, o lençol d'água, o lençol freático, ele tem baixado. E aí, antes se perfurava um pouco, se encontrava água com 20, 30 metros. Hoje você já tem que perfurar a 40, 50, 60 metros, para poder encontrar a água, para chegar até o nível da água. E isso justamente porque não tem uma fiscalização em cima desse sentido, de fiscalizar a quantidade de poços que estão sendo perfurados aqui. Então, a gente trazer esse tema para poder discutir sobre a questão da água e a sociedade crescente, e a gente sabe que a água é essencial à vida, eu acho que é muito válido.